Domingo, 16 de julho de 2017, a Uni Veritas, antigo colégio metodista Bennett no Flamengo, abrigou a primeira edição do Rio Comics, evento este organizado pela Reboot Produções. Tendo como destaque o trabalho de quadrinistas e fãs negros, além de estandes de vendas, palestras com dubladores e cosplayers, o Rio Comics seguiu a moda antiga de se fazer eventos, não trazendo youtubers. Foi um programa interessante, para quem pôde curtir esta proposta diferenciada em uma quente tarde de outono. Por ora, fiquem algumas imagens deste evento. E tão logo fiquemos sabendo de algo, vocês saberão aqui, no CR na Linha. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Você sabe se você está ali, não? Obrigado.